Música Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo, mais um tutorial de Frigoss 3 e agora é a vez do calabouço clean. Portanto o calabouço na minha opinião, na minha modesta opinião, o calabouço mais complicado em termos de posicionamento é horroroso este calabouço. Eu não conto fazer mais nenhuma vez este calabouço. Porque é mesmo horrível, você não pode jogar da forma que quer, pelo menos após o turno 3 não pode jogar da forma que quer. Portanto falando já, por começar a jogada inicial, coloquei o panda ali já de propósito e coloquei a estabilização para que o empalhado, que é aquele que está atrás do clima, não possa trocar com o panda. Portanto o empalhado tem um ataque em linha reta que quando ataca troca com quem atacou. E outra coisa importante, a cenoura, que foi para colocar o coro obeso exatamente naquela posição. Portanto estas foram as duas primeiras jogadas importantíssimas, que vocês já vão ver porquê. Portanto falando um pouco sobre os monstros, temos um empalhado que ataca em linha reta e que tira até 6 PMs. Tira até 6 PMs pessoal, é muita coisa. Deve ser dos monstros que deve morrer primeiro. Depois temos o coro obeso. O coro obeso é pacífico se você tiver alguma coisa para o bloquear. Seja um dublê, seja um sekreer, seja um panda oasta. De preferência o panda oasta ou dublê, não é? O sekreer não é assim uma cobaia muito boa. E uma novidade, o sekreer não morreu nesta luta. Portanto acho que devemos deitar os foguetes. Porque o sekreer não morreu. Portanto isso é fantástico. Portanto em relação aos outros, falta o pancada, que é aquele que está ao lado daquela bola. Quase no fim do mapa. Portanto o pancada também tira PMs. E é bastante perigoso nesse aspecto. Pode até tirar 8 PMs. Mas isto no corpo a corpo. Portanto, monstros a eliminar primeiro empalhado e o pancada. Portanto eu coloquei ali o Klim. Eu nem sei como é que eu ganhei isto, sinceramente. Eu estava muito inspirado nesta luta. Mas é realmente uma luta em que você precisa estar muito atento. Portanto o panda oasta aqui para bloquear o coro obeso. E agora vejam só. O empalhado continua a 6 células do coro obeso. E vou-vos explicar agora este efeito. Portanto o coro obeso tem 2 efeitos. Quando você ataca, ele está com um estado que não sei o nome. Mas quando você ataca nesse estado. Ele dá 2 PMs acumulável a quem estiver numa zona de 4 células. E causa dano a quem estiver exatamente a 5 células. E isto resulta também para os monstros. Portanto aqui a Iope vai fazer quase o kill do empalhado. E portanto só um turno para matar o empalhado. Eu fiz isto numa live. Não foi em live. Esta já tinha feito antes. Mas durante uma live testei. Tentei passar o ecaflip. E portanto disseram-me para matar 2 monstros em um turno. É completamente impossível. Pelo menos para uma time destas é impossível matar 2 monstros no turno. Portanto o monstro a matar a seguir seria o pancada. E atenção não deixem o pancada com muito pouca vida e vivo. Que é a pior coisa que vocês podem fazer. Porque se o pancada tiver digamos com 100 de vida. Ele bate 2000 no corpo a corpo. Portanto cuidado com isso. Ele bate em função dos seus pontos de vida. E portanto isso pode magoar bastante. Outra coisa que falta que é o corobola. Portanto o corobola que é aquela bolinha ali atrás. Só tem 1 PM. E por outro lado. Ataca apenas em linha reta. E também causa um veneno a quem estiver a 5 células de distância. Portanto aqui já temos o nosso amigo corobeso. Que avança para a linha da frente. E vem nos chatear um pouco a cabeça. Portanto eu aqui não sei se foquei no pancada. Provavelmente não. Acho que vou dar teleporte para lá para cima. Exatamente. Vou dar teleporte lá para cima. E matar o corobeso urgentemente. Porque isto é tudo muito bonito. O corobeso causa dano nos inimigos. De vez em quando. Mas o problema é que se. Ele apanha você no corpo a corpo. Ele deixa-vos no estado de gravidade. E tira-vos bloqueio. Fuga. Acho que é fuga. Ou dá bloqueio a ele. Ou tira fuga a vocês. O que vai dar ao mesmo. E você dificilmente vai conseguir sair do ar. E a coisa mais importante a saber neste calabouço. Calabouço. Que é. A cada turno. O monstro invoca um glifo branco. No início do seu turno. Ok. E portanto. A partir do turno 3. Exceto o primeiro personagem. Tem que terminar. Nesse glifo. Ou seja. No turno 3. Que era neste caso. O panda era o que jogava primeiro. O panda não precisa terminar o seu turno. No turno 3. Em cima de um glifo. Mas os outros personagens vão ter de ter. E no turno 4. Todos têm de pisar os glifos. Ok. Portanto. Isto é a dificuldade maior. Se não houvessem os glifos. Era dos calabouços mais fáceis do planeta. Agora. Quando há glifos. Em que você precisa pisar. É bastante complicada. A situação. Portanto. Neste caso. Toda a gente. Vai ter que terminar. Em cima dos glifos. Se não. Tchau aí. Portanto. O pancada. Que ainda está a full beat. O que não é mau. Portanto. Até fizemos o calabouço. Relativamente rápido. Estes calabouços costumam demorar uma hora. Na primeira vez que se faz. Eu fui com 5. Com 8. É insuportável. Quem conseguir passar com 8. Diga aí. Porque você é o meu ídolo. Porque com 8. É realmente. Antes. Antes. Quando havia o mascarada. Ok. Agora sem mascarada do Zubal. Complicadinho. Passar isto com 8. Muito complicado. Portanto. O sopro. Que já foi usado. E este cor ao bola. Ataque em linha reta. Tanto pode bater 2000. Como pode bater 200. Eu rezei. Várias vezes. Porque havia vezes. Em que ele podia atacar. E rezei. Para que tirasse pouca vida. E ele tirou. Felizmente. E também é por isso. Que o secret não morreu. Se ele morresse. Estava tudo complicado. Portanto. O pancada. Que. Estando full beat. Já bate. 1100. Se estiver perto de morrer. Imaginem o dano que vai bater. Imaginem o dano. Portanto. Falando no clima. Falta o clima. Falta falar sobre o clima. Portanto. Ele causa um veneno. Sem linha de visão. E acumulável durante 3 turnos. Ele pode usar isto várias vezes. E esse veneno. Se se prolongar bastante. Começa a bater muito. Portanto. Panda e Annie. São importantes para desbufar. Panda importante para o posicionamento. E para desbufar. E Annie. Para desbufar e curar. Não é? Obviamente. Neste caso. Estamos com a time quase pilar. Para este calabouço. Que é. Secrier. Iop. Panda. Feca. E Annie. Ambas raças que têm bastante mobilidade. Não ficam presas facilmente. A Feca talvez a que ficasse presa mais facilmente. Mas os outros safavam-se bem. Sobretudo que o Secrier joga antes da Annie. E portanto. Isto dá espaço para o Secrier conseguir ajudar a Annie. Se ela estiver presa. E outra coisa importante. Portanto. Aqui o Corobola. Que podia bater 2000. Mas não bateu 2000. Bateu 241. Portanto. Muito obrigado Corobola. Por teres livrado a Iop. De um dano terrível. Portanto. Aqui o Secrier. Que vai perder bastante veneno. Vejam só. 1392 de veneno. Portanto. A Annie já desbufou. O Secrier quase morreu. Foi quase. Mas não conseguiu. Ninguém conseguiu matar o Secrier nesta luta. Portanto. O Secrier vitorioso. Finalmente o Secrier não morre numa luta. Mas atenção. Atenção que ainda está perigoso. Portanto. Agora é a vez de matar o Corobola. E atenção. Quando um monstro morre. O glifo. Os glifos que ele tinha colocado. Desaparecem. Ou seja. Cada monstro coloca um glifo por turno. E portanto. No início do turno 3. Cada monstro irá ter dois glifos. E quando ele invoca um glifo. Por exemplo. No turno 4. Ele vai nascer numa posição diferente. Por exemplo. Se nascer numa posição diferente. Vai sair o glifo mais antigo. E é formado um novo glifo. Na posição em que ele começou. Se um monstro terminar o seu turno num glifo. Ganha 300 de dano. Acho eu. Acho que é 300 de dano. Técnicas utilizadas para passar este calabouço. Tem duas. Ou jogar a maluco. Feito tipo eu. Que é atacar. 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 Ou então. Fazer com que a luta demore uma hora. Mas vocês conseguem passar bem o calabouço. Portanto. É a técnica da erosão. Esta de demorar uma hora. É a erosão. Portanto. O que é que acontece com a técnica de erosão. Basicamente o Klim. Tem duas linhas de ataque. Uma dano neutro. Ou melhor. Uma dano já não sei qual é. Acho que é fogo. E outra dano neutro. A de fogo é fixa. A de neutro. Em função dos seus pontos de vida. Ou seja. Se o Klim. Estiver quase a morrer. Vai bater muito. Ok. Portanto. Mas isto bate em função de quê? Bate em função dos seus pontos de vida máximos. Não dos pontos de vida restantes. Ok. Portanto. É aqui que a erosão entra. Deixar o Klim com pouca vida máxima. Portanto. Eu aqui já desbufei o Klim. Falta falar nisso. Aliás. Para desbufar o Klim. É tipo o obsidemónio. Você coloca um monstro. Um monstro não. Uma invocação. Ou um aliado. Ao lado do Klim. E faz danos de empurrão. No aliado. Que por sua vez. Vai fazer danos de empurrão. No Klim. E portanto. É isso que o desbufa. Portanto. Aqui. A Yop. Vai bufar poder. Está a preparar tudo para a Koldra. Tive que empurrar o Panda. Para bem longe. Uma coisa importante. É manter sempre o Klim. Perto de vocês. Não o deixem ir longe. Por exemplo. A Eniripsa. Se o Klim estiver longe. Não consegue chegar lá. De jeito nenhum. O Saker invoca uma espada. Transpõe. A Fekka usa teleport. Etc. Agora. Os outros. Não conseguem fazer isso. Portanto. Já me desbufei. Vou dar vida ao Klim. De propósito. Porque. A minha estratégia inicial. Era jogar na erosão. Vocês vão ver. Que eu vou curar o Klim. Parece um pouco. What the fuck. Ele está a curar o boss. Porquê? Sobretudo. Para deixar ele. Com a vida máxima. Nunca desviar muito. Da vida máxima. Portanto. Aqui. Ele está numa boa posição. O Klim. Por acaso. Nesta luta. Não. Deu muitos problemas. Em relação a isso. Foi bastante cool. Portanto. Aqui a Fekka. Se não estou em eu. Vai desbufar. Ou não. Não. Não vai desbufar. Creio eu. Vamos perder uma cólera. Ah não. Vai. Sempre vai usar a cólera. Acho que viu. Exatamente. Sempre usou a cólera. Vai usar a cólera de 3000. E vai ter que usar salto. Obrigatoriamente. Portanto. Agora entrei no modo. Bora atacar com tudo. O 8000 de vida. Acho que dá para tirar facilmente. Então. O modo de atacar com tudo. Mas veem que aqui o Secreiro é bastante útil. Ao contrário do que as pessoas pensam que o Secreiro é inútil. Neste calabouço. É bastante útil. Agora nos outros. Não sei se é ou não. Bastante útil. Se vocês quiserem o vídeo explicar detalhadamente os monstros. Porque há aqui monstros que falta me apresentar. Se quiserem vou ter que deixar like no meu vídeo sobre os monstros de Silarc. Ok. Para já o vídeo só vou colocar esse vídeo. Quando o dos monstros de Silarc tiver 1000 views ou 100 likes. Enquanto isso nada feito. Nada feito. Portanto aqui a armadura. Para proteger um pouco. Aqui a armadura de FEC até é importante. Porque o Clean Bat tem duas linhas de dano. Mas também não é importante. Você precisa desbufar. Portanto. Depende muito. Portanto aqui usa o salto. Por acaso foi um combate diria perfeito. Quase. Se não foi perfeito foi quase perfeito. Não há muita margem de erro aqui. Se você falha provavelmente morre. Coloquei uma aracne. Para desbufar. Exato. Foi para desbufar. Ah não. Coloquei invocações. Porquê? Porque a inteligência artificial do Clean. É um pouco maluca. Basicamente ele às vezes prefere atacar uma invocação. Invocação do que atacar um aliado. Portanto. Coloque invocações se possível. Não muitas também. Senão você fica. Oh veem. Ele atacou. Atacou a aracne. Causou veneno na espada. E logo aí já gastou dois feitiços nas invocações. Portanto uma jogada muito boa do Secria. Secria iria mandar nas alturas. Boa Secria. Mostrar como é que se faz. Mostrar que não é inútil o Secria. Vocês podem desbufar o Clean como eu tinha dito. Tanto com uma invocação como. Oh por exemplo aqui. Eu não tinha teleporte. Mas tinha o tal Calanfri. Eu acho que é assim que se chama. Que puxa um aliado na feca. Portanto isso foi bastante importante também. No turno seguinte eu já tinha teleporte na feca. Portanto posso me dar ao luxo de empurrar a minha feca para longe. O Sr. Secria que esteve muito perto de morrer. Mas nunca morreu. Fantástico. E mesmo no último suspiro vai quase morrer. Mas não vai morrer. E oh. Aqui mais um Shepher. Eu não sei se ele vai atacar o Shepher neste caso. Mas bom. Muito importante aqui Annie para desbufar. Muito importante o Panda. Depois enquanto as outras raças podem inventar um pouco. Também há uma técnica. Que é a técnica do Heliotrop. Que basicamente quase que mata os monstros todos. Até ao turno 4. Pesquisem aí no YouTube. Quem tem Heliotrop pode se divertir com isso. Eu não tenho Heliotrop. Portanto vou chorar. Portanto aqui o Panda é muito importante para tirar potência. Desbufar. Posicionar. Muito importante mesmo. Faltou aqui um PA para desbufar. E portanto aqui ficou complicado. Quase que o Panda morreu aqui. Foi quase um erro. Foi quase. Eu acho que vou dar. Aqui uma boa jogada da FECA. Não só vai desbufar. Como vai se posicionar direito. Portanto fantástico. Assim a Yop vai conseguir usar a sua cólera. A Yop que tem que agradecer a FECA. Eu não sei se matava com a espada do destino. Eu sinceramente nem sequer testei. Nem sequer testei. Ah eu acho que ele vai morrer. É neste turno que vai morrer. Portanto GG pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto se quiserem ver o vídeo. Apresentar bem os monstros. Deixem like no vídeo de Cilargue. Portanto é isso pessoal. Espero que tenham entendido. Eu acho que falei em tudo. Se não falei. Deixem aí nos vossos comentários. As vossas dúvidas. Portanto é isso. Até ao próximo vídeo. Falou.